A gente está vivendo uma grande transformação do que a gente chama da velha para a nova economia. O que as empresas que são as vencedoras da nova economia perceberam? Elas têm que ser orientadas ao cliente. O que isso significa na prática, pessoal? A prática é o seguinte, a velha economia foi toda pautada pela revolução industrial, em que você tinha processos para produção em escala e com velocidade. Acho que o exemplo mais bacana disso é quando você pensa em um fast food. Você vai lá, pede seu hambúrguer e ele fica pronto o quê? Em questão de minutos. Essa é a beleza do processo. Agora, o que acontece quando você quer fazer uma pequena mudança no seu sanduíche? Quando você pede ali, por exemplo, sem molho. Além de você tomar uma encarada da pessoa que está te atendendo, que não vai gostar daquilo, o seu sanduíche vai demorar muito mais tempo para sair. Por que isso acontece? Porque você quebrou o processo. Você quebrou a lógica de uma empresa que está pautada para trabalhar daquela forma. Ela faz isso para ganhar escala e velocidade. Ela não está preocupada com o que o cliente quer. As empresas da nova economia mudam essa perspectiva e passam a ser focadas às demandas do cliente. A empresa vencedora da nova economia é aquela que é capaz de ouvir o desejo do seu cliente e alterar o seu processo para melhor atendê-lo. Um exemplo super bacana disso é o Max Milhas, que é um site em que as pessoas podem comprar passagens aéreas. Quando o cliente chega no Max Milhas para fazer uma compra, se por um acaso o site de uma companhia aérea estiver vendendo aquele bilhete por um preço mais barato que o Max Milhas, o que o Max Milhas faz? Não compre com a gente. Compre nessa companhia aérea. Vocês devem estar achando que essa é uma estratégia suicida. Muito pelo contrário. Quando uma empresa entende que o futuro do seu negócio está associado a criar essa conexão de longo prazo com o cliente, ela topa perder dinheiro no curto prazo para construir uma relação de longo prazo e de fidelização com esse cliente. Vocês acham que eu compro passagem em outro lugar que não seja o Max Milhas? Com certeza não. Isso é uma empresa da nova economia que está orientada ao seu cliente. Você já pensou como você pode fazer para que a sua empresa seja orientada ao seu cliente? e aí o o o Legenda Adriana Zanotto